Olá pessoal, nos dois primeiros vídeos que gravei no cemitério de Solania, eu mostrei personalidades influentes e conhecidas da história de Solania. Devido a repercussão dos dois vídeos, muitas pessoas me pediram uma parte 3, dessa vez mostrando o cemitério novo. Pensando nisso, resolvi gravar um terceiro vídeo mais detalhado, revisitando algumas sepulturas, acrescentando detalhes e mostrando o cemitério novo. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL